A ponte de Guaratuba finalmente saiu do papel. E as máquinas já estão trabalhando. É uma obra de suma importância. Desde pequeno, então eu estava esperando já há muitos anos isso aí. A ponte terá quatro faixas de tráfego, calçadas e ciclovias, além do alargamento da PR-412 e da rótula para a ligação em Guaratuba. O sonho virou realidade. É a construção de um sonho para a nossa cidade. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Legenda por Sônia Ruberti